Música Eles são vistos nas ruas, nos sinais e até debaixo de pontes. Música Crianças e adolescentes que veem nas ruas uma saída, seja para ajudar a família ou alimentar os vícios. São histórias de vida que refletem uma realidade marcada pela desestrutura familiar, pobreza, vício nas drogas e alcoolismo. A gente que está dentro de um contexto trabalhando com essas crianças, a gente encontra realmente dois grupos. O grupo das crianças que estão realmente na rua, que fazem uso de droga e as crianças que não estão em um contexto de rua e acabam trabalhando para dar sustento à família. Alexandre, de 14 anos, tenta garantir uns trocados com malabares que aprendeu a fazer com limões. Alexandre tira em média 45 reais por dia e ele afirma que o dinheiro é para ajudar a mãe e mais seis irmãos. Só somos nós, meu pai já faleceu, eu só mesmo, só para me ajudar minha mãe mesmo, meus irmãos lá. A mãe e os sete filhos moram no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital. A casa é própria, mas dentro existem poucos móveis. A geladeira, por exemplo, queimou há semanas e as crianças dormem no chão. Dona Endo Vilda admite que Alexandre deveria estar na escola, mas segundo ela, a morte do marido desestruturou a família. Emocionada, esta mãe sonha com um futuro diferente. Se ele estudasse, fosse para a aula, estudasse, terminasse o ano dele, sem precisar estar no sol quente o dia todinho. De acordo com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, nas grandes cidades, quase 24 mil crianças estão nas ruas. 63% vão parar nessa situação por brigas em casa. E hoje, o maior desafio dos órgãos públicos é descobrir como lidar com esse problema, porque boa parte acaba se refugiando no mundo das drogas. Este adolescente, viciado em cola, admite que saiu de casa porque brigou com o padrasto. E o silêncio, revelador que sente o por estar longe de casa, principalmente da mãe. Quero pedir um abraço para a mamãe, porque assim que ela estiver ouvindo o que estou falando, eu peço um abraço para ela. Um abraço e um beijo no rosto dela. Mas em meio a um cenário triste, existe esperança por meio dos projetos sociais. O Criança Cidadã já resgatou, desde 2009, pelo menos 200 jovens em situação de risco. Mas apenas 30 voltaram para casa. No abrigo, eles encontram mais do que um lugar para dormir ou se alimentar. Nosso maior desafio é justamente convencer de que ele tem uma família, que ele precisa voltar para essa família. E a dificuldade maior, o nosso maior adversário, são as drogas. Este adolescente veio parar aqui porque os familiares não aceitaram sua opção sexual. Ele viveu oito anos nas ruas e acabou se viciando em drogas. Passei oito anos na rua não é fácil, porque você passa vários preconceitos, as pessoas te fingem que não... Quando pediu um prato de comida, elas te fingem que não escutam, entendeu? Muitos falam que é questão marginal, somos um drogado. Mas eu acho que a sociedade devia mudar mais um pouco, porque nem todas as pessoas são assim. Hoje, ele e mais 22 adolescentes querem mudar de vida, querem recomeçar. Você tem que voltar para casa, arrumar um emprego, estudar e ter minha vida normal. Se perderam a infância, isso não importa mais. As ações de hoje que vão valer no amanhã. E assim, eles trocam a vida nas ruas pela liberdade de sorrir mais uma vez, sem medo de serem oprimidos pelas mazelas do mundo. São crianças, são adolescentes, que precisam de escola, de um lar e principalmente de amor.